Antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de dar uma dica para você que está jogando Capitão Tsubasa há pouco tempo, ou está começando agora, mas não encontra brasileiros para interagir, não encontra uma guilda, ou como chamamos no jogo, uma federação para se enturmar. Recentemente, pessoal, na batalha entre federações, nós tivemos um resultado histórico, ficamos entre as 50 melhores federações do planeta, ou seja, ficamos ali em 33º lugar, uma colocação excelente, então eu gostaria de convidar vocês a fazer parte da nossa federação, os links estão aí embaixo nos comentários, aguardo vocês lá. Fala turma, Reize aqui na área, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui trazendo o meu segundo guia para iniciantes de Capitão Tsubasa, e eu resolvi abordar a partir de um comentário do Ezequiel no meu vídeo anterior, que perguntou sobre Dream Balls, então hoje eu resolvi aqui mostrar para vocês todas as formas que eu conheço de ganhar Dream Balls grátis no game, porque a primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que nós temos dois tipos de Dream Balls, tá? A gente tem as Dream Balls Free, você consegue gratuitamente, fazendo alguns objetivos no jogo, e temos também as Dream Balls Pagas, tá? Isso vai ter algumas diferenças em algumas roletas, tá? Tem algumas roletas que oferecem benefícios para quem tem Dream Balls Pagas, mas são pequenos benefícios por enquanto, não atrapalha muito o jogo, a ponto de fazer ele ser muito P2W não, ok? Bom, a gente vai começar aqui, fazendo o seguinte, nós vamos vir aqui em Configuração, vamos vir aqui em Jogabilidade, e vamos configurar algumas coisinhas aqui, porque a gente vai farmar, vamos fazer o modo história no automático, para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, tudo que é referente ao modo automático aqui, ó, a gente vai deixar ativado. Então, por exemplo, velocidade do modo automático, você vai colocar no alto, tá? Pular resultados de duelo, Então, quando você vence um duelo lá, é para não ficar postrando, para não ficar mostrando o jogo, fica mostrando para você animação, a gente vai ver a tempo também, né? Pular questão de intervalos, modificações de intervalos, e pular as animações também, quando os jogadores realizam o duelo lá. Então, ó, isso vai te fazer ganhar muito, como no modo história. Então, você vai vir aqui, ó, histórias. E, basicamente, galera, todos esses modos aqui, vão te dar dream boss, tá? A gente vai começar pelo modo história principal, né? A história do anime, do mangá. E aí, ele é dividido em capítulos, tá? Escola Fundamental, parte 1, parte 2, parte 3, e vamos até, atualmente, a última que saiu, foi que foi rumo a 2002. Então, você vai entrar no capítulo, e aí é o seguinte, cada história, ele já está pegando lá na última, que eu fiz. Cada história, ela é o seguinte, tem as animaçãozinhas, aquelas, aquelas histórias onde você não joga, você só clica ali para assistir, ele vai contando a história do anime, tá? Isso aqui também, te dá dream boss, quando você acaba de assistir, ele te dá uma dream boss, por assistir, obviamente, eu não vou ganhar, porque eu já assisti, e tem a parte da história, onde você joga, tá? e ele dividido em três modos, normal, difícil e muito difícil. Cada vez, cada primeira vez que você faz um modo desse, você ganha dream ball. Então, se eu jogar no modo normal, eu ganho uma dream ball. Completar, né? E vencer. se eu fizer no modo difícil, mais um dream ball, muito difícil, mais outra dream ball. E aí, ó, vou prosseguindo aqui no capítulo, assistir outra historinha, mais um dream ball, fiz esse aqui, mais três dream balls, assisti mais uma, mais três jogando, e aí vai, até eu completar o capítulo. Olha quantos dream balls a gente vai conseguir, só nesse capítulo, e você vai fazer isso em todos os capítulos, olha a quantidade de capítulos, pra você ganhar dream balls. Só que, tome um cuidado, porque fazendo esse modo história, você vai ganhar muita dream ball, só que não vai muito ser dentro ao pod, e gastando seus dream balls, porque como eu falei, você só ganha na primeira vez, aí você pode acompanhar aqui no capítulo, se você já fechou tudo nele, através das três medalhinhas, eu fiz todas as histórias, no modo normal, no modo difícil, no modo muito difícil, tá, o único que tá faltando é o último aqui, que eu ainda não tive tempo, de fazer no modo difícil, e muito difícil, e é claro galera, só uma observaçãozinha, que você vai fazer isso, no modo automático, como eu falei, você vai encerrar a partida, a gente vai iniciar aqui, você escolhe lá, os três dois que você vai ganhar, e ó, se não tiver marcado automático, verifica, confere, e verifica se tá nessas duas velocidades, isso aqui, tá, se não tiver, você clica até com essas duas setinhas, que é o modo mais rápido que tem, aqui ó, eu já tô jogando o modo rápido, olha como é que o jogo fica, bem mais rápido, que o outro modo normal, ele pula os duelos, tá vendo, então você não tem todo aquele duelos, conês, opções, a máquina vai jogar pra você, olha como é que você consegue, fazer isso muito mais rápido, então pra farmar Dream Balls mais rápido, talvez esse seja um dos únicos modos que eu conheço, tá, voltando aqui ao menu História, como eu falei pra vocês, agora há pouco, além do modo História principal, você tem umas outras opções aqui, pra ganhar Dream Balls, você tem por exemplo, a opção Event, e ela vai funcionar da mesma forma do modo História, toda vez que eu fizer as fases, ou no caso desse evento aqui, por exemplo, só tem uma fase, toda vez que eu fizer essa fase pela primeira vez, eu vou ganhar um Dream Ball, se tivesse os outros modos aqui, ia ganhar um Dream Ball pra cada uma delas, também, então funciona igual o modo da História principal, então sempre que tiver evento, corre lá e faz as histórias também, aqui também na parte de evoluir jogador, além de você ganhar materiais que vão ajudar você a evoluir o seu jogador, funciona então o mesmo esquema, sempre que você vir em uma parte dessa aqui, e fizer uma fase, você ganha, pela primeira vez, você ganha Dream Balls, tá, então o mesmo esqueminha, e aqui galera, só pra resumir, você também vai, isso é o mesmo esquema aqui na habilidade latente, e aqui, o caminho do desafio, você vai fazendo esse caminho do desafio, é uma outra forma, também, de você ganhar Dream Ball, tá, só que isso aqui é um pouquinho complicado, talvez, pra você no início do game, porque esse caminho do desafio, ele realmente é um desafio, né, desculpa, desculpa aí, se eu tô sendo meio óbvio, mas assim, ele pede, às vezes, jogadores meio específicos, pra você poder fazer isso aqui, então, talvez agora, de início, você não consiga, fazer, você consiga fazer só algumas fases, tá, então isso aqui é algo, pra você pensar um pouquinho, pro futuro, por isso que eu tô falando dele, à parte, outra forma, de vocês conseguirem Dream Balls, é através do login diário, assim que você, entra no jogo, ele vai te dar, alguns anúncios, eventos de eventos novos, que estão pra acontecer no jogo, novas roletas, e logo em seguida, ele vai vir com algum tipo de bônus por login, pode ser até mais de um, se você, principalmente, no caso, se você for iniciante no jogo, costuma, além do bônus por login normal, ainda ter um pra iniciante, e aí, ele pode te dar Dream Balls todos os dias, não é o caso desse, da Páscoa, ele deu Dream Balls aqui no quinto dia, consecutivo que eu entrei, e vai me dar também no décimo dia, então basta você logar no jogo, você não precisa fazer nada, só que logou, você já ganha, então hoje, por exemplo, eu ganhei, não fui uma Dream Ball, foi aqui, é, o material pra treinamento do meu jogador, mas lá pro décimo dia eu vou ganhar, tá, mas repito, se você for novato, provavelmente você vai ter um outro login, ganhando Dream Balls todos os dias, tá, então essa é mais uma outra forma aí, até mais fácil, só um adendo, tá, que tudo que você ganha no jogo, você tem que pegar aqui, na opção de presente, então você vem aqui, aceita, tá, e aí tá computado, os seus Dream Balls, aqui também, ó, em missões, nós temos alguns objetivos, separados em diário, com prêmios, separados em diário, semanal, livre, e eventos, sendo que você cumprir, alguma dessas metas, você pode ganhar Dream Ball, então aqui, por exemplo, diário, então todos os dias, você tem essas metas aqui, pra cumprir, cumprindo todas elas, você vai ganhar uma Dream Ball, tá, na guia semanal, você tem também, os objetivos, que você tem a semana inteira, pra cumprir eles, cumpriu, você ganha mais 5 Dream Balls, aqui no livre, você não tem um prazo, pra fazer, mas sempre que você, alcançar esse objetivo, você ganha, uma quantidade variável, de Dream Ball, e eventos, que não tá rolando aqui, mas você também, mesmo esquema, cumprir lá, os objetivos, e ganhar uma certa quantidade, de Dream Ball, mudando o foco, um pouquinho, agora, entrando em um pouquinho, que talvez, entre o PVP, a gente tem aqui, o modo Liga, onde ele também, te premia, tá, dependendo dos objetivos, que você alcança, então, se você vir aqui, em Prêmios de Liga, em Prêmio de Classificação, você vai ver, que dependendo da sua posição, se você ficar, no primeiro, no segundo, no décimo, lógico, principalmente, pra quem tá começando, isso aqui é, praticamente impossível, de você alcançar, já de cara, mas ó, se eu não me engano, você começa a ganhar, Dream Balls, a partir do, Rankin 100, tá, nessa Liga que eu tô, você começa a ganhar, a partir do Rankin 100, então, você ficar, do centésimo, pra baixo, você ganha, quantidades variáveis, de Dream Balls, e é claro, você deve ter se perguntado, sobre o modo PVP, mesmo, ele também, te premia, tá, então, se você ver aqui, em partidas online, partida de ranking, ou até mesmo, nos torneios temáticos, que acontecem, de vez em quando, eles também, te premiam, então, se você vir aqui, partida de ranking, você vai ter, por vitória, cada vitória, você vai ganhar, uma quantidade de Dream Balls, também, no começo, tá, não se assustem, com o meu, meu rank, aqui, por alguns motivos, que eu não vou entrar, em detalhes, eu tô meio afastado, do PVP, e também, se você vier aqui, em prêmio, no prêmio, expor categoria, quando você vai, subindo de rank, tá, ouro, prata, toda vez, que você sobe de rank, você ganha também, uma quantidade, Dream Balls, aqui no prêmio de promoção, também, sempre que você sobe, também, você ganha, o desafio aqui, também, ó, como missões, ele te premia, para objetivos cumpridos, tá, tem os objetivos individuais, onde você completa, e também, ganha, aqui, com a possibilidade, de ganhar Dream Ball, em alguma delas, e quando você cumprir, elas, isso aqui, vai mudar, você vai ganhar, novos objetivos, e você vai ganhar, o prêmio, principal, aqui, para pôr, só um objetivo, para eu ganhar, essas dez Dream Balls, aqui, e para terminar, é, as Dream Balls, grátis, o último modo, aqui, ó, são, os famosos, adezas, propagandas, que você pode assistir, então, tem aqui, nas roletas, a gente tem, essa também, tá, onde você ganha, por exemplo, para assistir, você pode assistir, ela uma vez, por dia, aqui também, ó, você tem a opção, de assistir, propaganda, ao treinar, o seu jogador, então, eu coloquei o caderno, ali, repare, que aqui, ó, ele vai te avisar, você pode, utilizar esse recurso, três vezes, por dia, tá, então, eu coloco aqui, assistir anúncio, você vai assistir, adezinho, aqui, no final, você vai fechar, o adezinho, e, ó, eu tive a sorte, de ganhar, o adezinho, aqui, pessoal, quando você vai começar, qualquer partida, também, ó, de história, então, você tem a opção, de também, assistir, três adez, né, pra aumentar, um pouquinho, a potência, do seu time, e aí, novamente, você também, tem a chance, de ganhar, dribble, quando a sua energia, esgotar, você não tiver, suficiente, pra realizar, uma missão, o jogo, também, vai te oferecer, assistir, ad, pra restaurar, sua energia, também, naqueles, queiminhos, de três vezes, ao dia, assistiu, tem chance, de ganhar, dribble, quando eu citei, lá, no começo, do vídeo, essas, foram as formas, gratuitas, tá galera, se você vir aqui, em loja, é, aqui também, tem no free pack, aqui ó, tem também, a possibilidade, de você conseguir, uma dream ball, tá, mas, nem era, muito isso, que eu queria mostrar, que eu queria mostrar o seguinte, é claro, tem, as bolas, dos sonhos, né, as dream balls, pagas, tá, é, eu aconselho você, sempre ficar de olho, e se você tiver, o dinheirinho, aí, você investir, nessas promoções, tá vendo aqui ó, promoção que vai durar, falta um dia, para ela acabar, você compra 5, em vez de uma, e você paga apenas, 99 centavos, e você pode, comprar ela, é, 5 vezes, tá, então, se você for comprando 5 vezes, você vai gastar aí 5 reais, e vai ter 25 dream balls, é, eu faço isso, quando eu posso, tá, então, vou gastar apenas 5 reais, e vou acumular ali, 25 dream balls, e, aos poucos, aí, você vai somando, essas dream balls, quando você assustar, que não, você fez um investimento, relativamente baixo, e conseguiu aí, uma boa quantidade, de dream balls, também, dessa vez, pagas, bem pessoal, por hoje é só, era isso, que eu queria, ensinar para vocês aí, espero que tenham curtido, se curtiu, por favor, aperta o joinha aí, assine o canal, compartilhe, entre nas nossas redes sociais, para me acompanhar, é, se, ficou alguma dúvida, se você quer acrescentar, algo ao vídeo aí, use o campo, comentários, comentários, tá, e, no mais, a gente se vê aí, nos próximos vídeos, conto com vocês, tá, um forte abraço, e, até mais, valeu, falou, fui. E aí, tchau, 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 tchau,